Rádio UNAERP Rádio UNAERP é notícia Boa noite, eu sou Arthur Santos, são 8 horas e 14 minutos no horário de Brasília do dia 10 de dezembro de 2021. Após 10 dias de julgamento, os réus do caso da Boate Kiss são condenados e juiz decreta prisão. Porém, o Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus. A tragédia ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013 e vitimou 247 pessoas e deixaram 636 feridas. Em Minas Gerais, cidades históricas cancelaram o Carnaval de 2022. Ouro Preto, Diamantina e outros 28 municípios não vão realizar a festa devido à pandemia da Covid-19. Em Ouro Preto, o prefeito Ângelo Oswaldo, do Partido Verde, ainda acrescentou que não terá a festa de Réveillon. O governo federal suspendeu a exigência do comprovante da vacina contra a Covid-19 para aqueles que chegarem ao Brasil por via aérea. A suspensão será temporária até a normalização do ConectSUS, aplicativo responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19. O ConectSUS saiu do ar na madrugada desta sexta-feira, após um ataque hacker. A chuva que atinge a grande parte da Bahia, principalmente a região sul e extremo sul desta sexta-feira, deixou famílias desabrigadas, pessoas desaparecidas e ruas alagadas em várias regiões do estado. Em entrevista ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia, nesta sexta-feira, o governador Rui Costa falou sobre o temporal e alertou para que famílias deixem as residências que estão em risco. E acabou ontem a 38ª rodada, a última do Brasileirão. E todos os times da Libertadores que vão disputar a Série B e em 2022 foram definidos. Os três primeiros colocados já estavam certos antes do início dos jogos. E os dois rebaixados também, Chapecoense e Esporte. Confira tudo o que rolou. O Atlético Mineiro, com suas reservas, devido à final da Copa do Brasil no domingo, foi ao sul enfrentar o desesperado Grêmio, em busca de um milagre para não ser rebaixado. Apesar de fazer o dever de casa, o Clube Gaúcho não conseguiu escapar da queda, já que dependia não mais de si. E pela terceira vez na história, está rebaixado, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ainda no sul, o time do Juventude fez história e conseguiu se manter na Série A, diferente do seu rival regional. O Juventude venceu o Corinthians graças a uma combinação de resultados, garantiu-se matematicamente para a próxima edição do Campeonato Brasileiro. Já que o seu concorrente na briga, o Bahia, perdeu para o Fortaleza por 2x1. E por fim, com uma vitória heróica e com o brilho de sua estrela, Ademir, o América Mineiro conseguiu uma vaga inédita na Libertadores da América. Após bater o São Paulo por 2x0, tirando também qualquer chance do tricolor paulista entrar na competição. Esse foi o Boletim Informativo do dia 10 do 12. Eu sou o Arthur Santos e você continua com a programação da Rádio Unaerp. Rádio Unaerp é notícia, informação e prestação de serviço. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gabriel Ariel, Neto Túbero e Igor Tristão. Coordenação, Gil Santiago.